Só um pouquinho Oi, oi, isso é semifinal Pega a visão, pega a visão Então vem assim, então vem assim, então vem assim Isso é batalha dos prazeres e não afar pelos moleque O que que vocês querem ver? Isso é batalha dos prazeres e não afar pelos moleque O que que vocês querem ver? Então se liga no freestyle, aqui é tipo ambulante Daqui a pouco tu vai ficar que nem com o mal restante Aí, o que eu mando no freestyle, na moral JP chegou no beat, encaixei na instrumental Mas calma aí que a ideia é braba Eles querem rap? Só que tá aqui, então é melhor tu ir pra casa Mas calma menor, que a ideia é braba Se liga, meu parceiro quer falar Por que que nós emprosa? Então se liga no freestyle, eu mando na dissonção Tem que dar exemplo, menor Você tá chapadão, você tá chapadão Aí, então se liga, eu mando na dissonção Além de você, tá chapadão Você tá loucão Aí, incrível de se ver Eu chapadão no rap, ainda meto uma porrada no JP Marcava meu parceiro que tu não tem proceder Do que adianta chegar aqui e falar que eu vou perder Então, se liga, eu rimo até no instrumental Por favor, se me bater, meu parceiro Tu tem que ter moral Aí, se liga, meu parceiro Eu vou além, moral Com ninguém no freestyle Mas calma menor, que fica esquisito Não tem moral Quando tu passa na rua e me vê Tu dá dança pro teu tio Aí, tu tá ligado, menor Num improviso Quer falar de moral, mano? Só que tu não tem isso Não tem isso, eu não Te considero meu tio Aí, então no freestyle Você não passa batido Aí, eu mando na moral Tu tá enganado Então se liga, mano Eu mando Ah, qual é menor? Vou na moral Não sou teu tio Daqui a pouco tu tá tio Me dá algum real Mas calma, meu parceiro Não me leve a mão Só que tua rima é muito ruim, mano Não tem moral É isso Batalha quente, pesada Ao meu lado esquerdo Eu tenho meu mano Jaquilson Ao meu lado direito Eu tenho meu mano JP Só que preferiu a rima E o freestyle do meu mano Jaquilson Levanta a mão e faz muito barulho É isso Só que quem preferiu a rima Do meu mano JP Levanta a mão e faz barulho JP Kaled Pô, aí vocês são foda Mas aí, Kaled primeiro round Boa e volta Bola no VAMEM Boa e volta Boa e volta Boa e volta Go, Chris Go, Chris Happy 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 ikk Christ Oh What? Oh Oh O gigante é com esse flash, tá cegando mais que o sol, mas você é muito engraçado, vem pra batalha com a panela do futebol, mas a manhã do meu amigo é só vindo, você sabe mesmo quando tu fica galado porque eu sou o melhor que tu, você sabe por isso que tá desvumado. Então se liga mano, se proceder na panela do futebol, é que eu rimo mais que você, então pega visão, calha de tu, você é fraco, eu chego o bolato e amasso aqui na rima do improvisado. Ele falou que é melhor que eu, mas calma meu lá que eu ganho o primeiro round, como é que o início que é melhor que eu, acabou de tomar o meu nocaute, calma meu mano, no improvisado, cê tá ligado melhor que eu sou ágil, é por isso mano que eu te meto a porrada meu nome, chame de Mike Tyson. Wow! Então se liga no verso, hoje minha rima vai além, então se liga que nem moral você tem. Eu até tô em rimã, bem esquisito, tá ligado pra um freestyle, então escuto que eu te tira. Mas calma meu mano que agora eu venho e não te dou sossego. Alguém aí mano faz um barulho pra esse palhaço não perder o emprego. Calma meu mano no improvisado, cê sabe mano que tu é muito fraco, por isso que eu chego no beat depois. Mano, verde tu sempre me afasta. Se liga que no verso escuta o que eu vou te falar. O palhaço vai perder o emprego, mas mesmo assim o palhaço vai te ganhar. Aí que eu mando na moral, no freestyle você é fraco. Eu cheguei aqui na batida, te mandei aqui um improvisado. Calma meu parceiro, calma aí. Então só deixa eu te falar porque você admitiu que é palhaço. Ei Miguel chega aí patata, calma aí meu mano deixa eu te falar. Porque no rap mano que é muito fraco. É por isso que eu sabia que quando eu chego no beat mano, cê sabe mano que eu te atago. Então se liga que no verso no freestyle tem malé. Você fumando aqui tá parecendo chaminé. Aí, tomando na moral, Calhete diversamente te mostrou que você é. Muito barulho pra esse segundo round família. Muito barulho. É isso, é isso. Ao meu lado esquerdo eu tenho o meu mano Jackson. Ao meu lado direito eu tenho o meu mano JP. Esquerdo eu tenho o meu mano Calhete. A direita eu tenho o meu mano JP. Fique fiel. Mas é daquele jeito. Família foco nos trabalhos. Só quem preferiu a rima do meu mano JP, levanta a mão e faz barulho. Só quem preferiu a rima do meu mano Calhete, levanta a mão e faz barulho. JP. É isso. Calhete. Pelo número de pessoas gritando Calhete. Então Calhete. Pra final. Quer alguma coisa? Ele quer a mão. Muito barulho pro meu mano JP. Quer a mão? Quer a mão? Então. Eu quero a mão. Já é. Então, levanta a mão quem preferiu a rima do JP. JP. Oi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Levanta a mão quem preferiu a rima do JP. Calhete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Nove. Jackson, pra final. Tchau. Tchau.